A Polícia Federal apreendeu cerca de 900 quilos de maconha na rodovia de acesso ao município de Simão Dias. A droga estava escondida num caminhão baú com uma carga de mudança. Três pessoas foram presas. Elas foram indicadas pelos crimes de tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico. Este ano, até hoje, a Polícia Federal em Sergipe apreendeu quase 4 toneladas de maconha e 417 quilos de cocaína, crack e pasta base.